Exercício da Puck Hill 2012. Considere os equilíbrios ácido-base nas equações abaixo. De acordo com a teoria de ácido-base de Bronstellor, é correto afirmar. Lembrando que Bronstellor define ácido como sendo doador de prótons e uma base como aceptora de prótons. Nesse caso, então, nós podemos também observar os pares conjugados, que são aquelas espécies que se diferem pela presença de um próton de um íon H+. Na primeira reação, nós temos a amônia, a NH₃, reagindo com o bisulfato, formando o amônio e SO₄²⁻, que é o sulfato. Note que nessa reação, o sulfato está doando o próton para a amônia, transformar-se em amônio e ele, então, transformar-se em sulfato. E na reação de volta, o amônio está doando o próton para o sulfato, e aí nós temos a formação dos nossos reagentes. No caso aqui, nós vamos caracterizar o bisulfato, HSO₄⁻¹, como sendo o ácido de Bronstellor e a amônia como sendo a base de Bronstellor. Na reação inversa, a NH₄⁺ é o ácido de Bronstellor e o sulfato é a base de Bronstellor. Os pares conjugados, a amônia forma par conjugado com o NH₄⁺, amônio, e o bisulfato, que é o ácido, tem base conjugada, SO₄²⁻. Na reação número 2, ácido sulfúrico com água, gerando bisulfato e hidrônio ou hidroxônio. Perceba que o ácido sulfúrico está doando o próton para a água, então, o ácido é caracterizado justamente como sendo um ácido e a água como a base de Bronstellor. Na reação de volta, nós temos que o H₃O⁺ está doando o próton, então, é o ácido de Bronstellor, enquanto o HSO₄⁻¹ é a base de Bronstellor. HClO₄⁴, que é o ácido perclórico, está reagindo com o ácido sulfúrico, então, note que nós temos a transferência do próton do ácido perclórico para o ácido sulfúrico, formando perclorato e H₃SO₄⁺. E na reação de volta, nós temos a transferência do próton do H₃SO₄⁺ para o ânion perclorato. E na última reação, note que a amônia está recebendo um próton da água, então, transformando-se em amônio e hidroxila. E na reação de volta, amônio doa o próton para hidroxila. De acordo com a teoria, então, de Bronstellor, na letra A, ele fala que o bisulfato é base em 1, então, na reação número 1, nós estamos vendo que ela é um ácido, está doando o próton, então, está falso aqui, deixa para lá. No item B, H₂O é uma base em 2. Observe que na reação número 2, a água está recebendo realmente um próton do ácido sulfúrico e a água é um ácido em 4. Na reação número 4, a água está doando um próton para o amônio. Então, é verdade o que ele diz no item B. Vamos para o item C. NH₄O⁺ está aqui na reação 1, na reação número 1, está lá. E é um ácido, desculpa, NH₄O⁺ é uma base em 1, não, está doando um próton, é um ácido, então, está falso o item C. No item D, H₃SO₄⁺ e HClO₄ são, respectivamente, ácido e base conjugadas no sistema 3, mas eles nem formam pares, o que forma par aqui na realidade é HSO₄, ácido sulfúrico, uma base de Bronsted e o H₃SO₄⁺, a sua base conjugada, então, está falso. E no item E, amônia e hidroxila são, respectivamente, ácido e base conjugados no sistema 4. Para ser ácido e base conjugada, nós temos que ter pares. No item 4, amônia é uma base e o amônio ou seu ácido conjugado. Então, ficamos mesmo com a alternativa letra B. É isso aí, até mais!